Olá galera, estou aí para mais um vídeo galera, mano, tive um sonho muito louco, sério, por que mano? Primeiro eu vou falar uma coisa, quero agradecer a cada um que está aí no canal, né, quero agradecer aos 52 mil, quais 53k já no canal, mano, e também quero agradecer um novo patrocinador, um novo parceiro aí no canal, o Tosconauta, vou deixar a print aí, ó, de todos os meus patrocinadores aí, mano, o Emerson Souza, o LX Game, Fagner Araújo e o Tosconauta, tamo junto, o Astronauta, Tosconauta, Astronauta, Tosconauta, Astronauta. Galera, tive um sonho muito louco, mano, porque parece que eu fui lá na, sei lá, no universo, mano, no futuro, por que? Primeiro, eu tive um sonho, que até tinha uma televisão ali naquele cantinho aqui, tá vendo? Ó, tinha uma televisão aqui, acho que vocês viram, né, alguns vídeos meus aí, mano. Galera, eu tive um sonho, mano, que ia cair uma chuva, que ia molhar a televisão, tá, eu fiquei com esse sonho na cabeça, né, velho. E tá bom, aí um dia começou a chover na vida real, tava lá dentro, começou a chover muito forte, né, mano. Aí eu lembrei do sonho, mano, vim correndo, cara, e quando eu olhei, tava acontecendo o que aconteceu no sonho. Na moral, sério, chego a me arrepiar aqui, ó, ó como é que tô arrepiado. Beleza, aí eu tive outro sonho maluco, mano. Eu tive um sonho que esse negócio ia quebrar, né, aí eu falei assim, cara, esse aqui, ó, no sonho, esse aqui tava quebrando, tá ligado? Aí, beleza, fui lá e resolvi olhar, né, e olha pra você, mano, olha pra você ver como é que tá. Olha pra vocês ver, família, tá trincando a parada, velho. Igual no sonho, mano, no sonho esse que trincava, tá ligado? E nem tinha olhado esse aqui. Aí eu resolvi olhar, né, olha aí pra você ver, normal, sem trincado, e olha aqui pra você ver, tá trincando, mano. Tá trincando, eu vou trocar, tá, tô com umas madeiras ali, mano, que eu vou fazer uma... Eu vou tentar fazer uma mesa gamer, não sei se eu vou conseguir. Do outro lado não tá trincando. E no sonho que eu tive, era desse lado, mano. E o bagulho tá doido. É Deus me mostrando já o futuro um pouco. E aqui está o PS5, né, galera, tô muito preocupado, mano, porque se quebrar ali, mano, vai cair tudo, né. Mas claro que não é só esse pé aqui que tá suportando o peso, tem essa parte aqui, tem essa parte aqui, tem essa parte aqui. Mas, é, eu quero trocar isso aqui, né, porque, pô, tá doido? Meu PS5 aí, você é louco, tio? Anotei o nome dos patrocinadores aí, ó. Pra mim não esquecer, ó. Emerson Souza, Fagner Araújo, LX Game e Tosconalta. O VTEC Game quis seguir carreira solo, né. Mas, é, é isso, mano, tamo junto. Vamos ligar o ledzão bolado aqui. É aí. Galera, eu tô com uma ideia aí. E eu peguei uma mesa, mano, ó. Aqui é a hora que eu faço minhas lives, tá, família? Pra quem é novo no canal aí, ó. Né? E em breve eu pensei, hein, mano. Daqui 150 dias, família, 150 dias. Vamos ali rapidinho aqui fora? Aí, eu tô com essa mesinha aí, ó. Vou tampar aqui pra vocês verem. Olha lá. Ó. Eu vou usar ela, eu acho, mano. Ou, eu tô pensando em fazer uma outra coisa. Ó, pra vocês verem. Tá vendo? Uma outra coisa, eu tô pensando em criar uma mesa, né. Eu tava olhando aí no Google. Umas mesas gamer, né. De madeira, de ferro, né. Tô com essas madeiras aqui no canto, aqui, ó. Né? Separei até uns pés aqui que eu acho que eu vou ver, Léo. Acho que eu vou ver se eu consigo produzir. Eu não sei se eu vou conseguir, tá. Porque eu não sou marceneiro profissional, mas eu tenho que economizar o máximo pra servir pra mim, conquistar meu PC, né. Então, eu não posso ficar gastando muito, assim, tipo, né, com mesa gamer, né. Porque eu quero primeiro ter o PC. Olha aí, tô com essas madeiras aqui, ó. Olha a grossura. Acho que esse aqui, se eu fazer aí, ó. Tem umas outras aqui, ó. Tem mais ele dentro ali, se eu precisar. Né? Tô vendo qual projeto que eu vou fazer aí. Não sei. Mais ou menos. Mas eu já tô com um esqueleto mais ou menos cérebro aí, mano. E que tem umas madeiras fininhas aqui, ó. Que vai me ajudar também. Né? Vamos ver se eu vou conseguir, mano. Tomara que eu consiga. Mas vou dar o melhor, mano. Vou dar o melhor pra eu conseguir. Né? E é isso. Acho que eu não vou prolongar mais o vídeo, Léo. Só tô preocupado mesmo. Né? E hoje mais tarde, live zona pesada. 1h15. Daqui a pouco eu vou abrir a Game House. Eu vou até ter cliente mandando já mensagem aqui no WhatsApp. Que agora tá assim, galera. Tô limitando as pessoas aqui dentro da Game House. Não tô deixando ficar... Pá! Gente olhando, assistindo. Porque aqui não é cinema. É era de jogo. Né? Mas é isso. Né? PS5. Pode ficar tranquilo aí. Que em breve vai receber uma nova mesa. Né? Porque não dá pra ficar com esse que... Acho que eu vou ficar só aí. Hoje é sábado. Sábado, domingo. Segunda. Vou ver se... Terça-feira. Vou fazer... Tenta... Vou ver se terça-feira eu consigo produzir essa mesa. Então fica ligado no canal, mano. Se você não é inscrito, se inscreve. Deixa aquele likezão pra fortalecer. Porque o like ajuda muito. E 100 mil inscritos, galera. Vou sortear dois PS3. Então se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Que vai dar aquela fortalecida. Vai que você ganha o PS3, mano. E aqui é minha Game House. 4PS4 e 1PS5. Beleza? Então é isso, galera. Se você não me segue no Instagram. Link na descrição. Página no Facebook. Canal de todos meus patrocinadores. E um novo patrocinador e membro do canal também. Tamo junto. Valeu. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo. Falou. Fui. É nóis. Tata. 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 Tata.